Deixa eu ver se eu botou pra gravar, cadê, 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 gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, aí galerinha do canal, olha ele, tururu, tarará, último bicho aqui, ó, pra terminar a tasca aqui do, tarará, ih, dá, é o último bicho, vamos lá, entregado, eu vou entregar, terminei, 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 vamos lá, entregado, caralho, três dias, matando só de mim, ei, caralho, poxa, aí, ó, tu é doido, eu aqui, E aí, buceta, caralho, eu tô, eu tô emocionado demais, até terminar essa miséria, vou matar, eu 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 vou matar, só pra não deixar pro, o arrombado que tá lá, matei, matei, terminei, não, não, eu vou, eu vou entregar agora, Isso aí lá, eu tô gravando, tá gravando essa miséria, tá, mas gravei, Aproveito que tem um, tem um vídeo ali de fusão ali, aproveito que coloco no meio, opa, eu já, eu já desci lá, eu já desci lá a mão já nele, deu, Eu já desci lá, eu já desci lá a mão nele já, deu, não, humilde mesmo, ó, Caralho, já acabou, miséria, mata, dale, Ah, já foi, mano, Pera que eu continuo aí, Contou? Contou, falta quatro, hein, Depois nós termina, Ei, miséria, Espinha, minha miséria, Quero, quem quer morrer mesmo aqui, de graça, Vai, Ipn, eu tô com sangue no oio, Ipn, Vai morrer, miséria, Ai, que saudade que tá, saudade que tá avassada, Ai, que saudade que tá comigo, Que vocês estão ajudando a morrugada, Ai, que saudade que tá, Saudade que tá aquela safada, Cadê, 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 Caralho já tá engrosto de novo, Ai, meu Deus Choque do curvão, Vai dar pra você Na 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 É bom terminar, sim. Se for merda, eu nem continuo. É não, não. Não, uma bag eu sei que vai dar. Agora o XP... Será que a bag dele deve ser da morte, certeza. De alguma coisa de morte. É da morte, né? Hum... Já viu, foi? Dá pra cá caralho. Você vai voltar aqui pra me ajudar, Sal? Vou, mas eu vou comer, agora não. Ah, depois. Eu vou comer. Até eu tô cansado de matar esses vídeos, né? Rapaz, eu tô... Eu já tô zoando aqui, de fome. Tô zarádo de fome aqui. Caralho, doido. Perdi, é doido. Tentando matar esses caralho. Tu é doido, mano. Eu quero fazer uns peliper depois. Se quiser peliper, a gente vai. Opa! Tem que ser três horas, mano. Eu tenho duas berries só, uma, velho. Eu sei que tem... Você tem três horas de... 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 Direto. Quer pagar... É, mano. É a berry. Então, bora? Não tem, hein? Vamos comer. Se quiser, a gente vai. Onde que tu comer? Eu quero dar uma... Uma relaxada aqui. Então, pronto. Tô rodando uma relaxada. Vamos dar uma relaxada. Com vontade. LP. Oi? Opa! Ah! Show! Fade, fade... Pissar. Luido Lash! Baiano safado. Ele não entrou junto. Quando eu cheguei, ele tava lá. Mas não tava lá, não. Falando pra ninguém, não. É... Aí... Se eu vim fora, God. O que você não vai fazer? É... 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 Pode... Só vou ver um negócio primeiro aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê tu? Eu tô... Sem teleporte aqui, apairei. Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música que eu baixo cheio aqui? Tinha uma música... É... Cadê a música que eu baixo cheio aqui? Eu tinha baixado. Ah, eu só... acho que é esse daqui, ó. Vamos lá, Yotobem e o Toba. Vamos lá entregar mais uma missão de NPC, hein? Fudido. Um, dois, três, três. Um, dois, três e... Dale! Um! Eita porra, vai pra ir. Um, dois, três. Fala, tem feito de 25, cara. Não, eu não sei se é por causa do leve, peraí. Eu tô dizendo que leve tem a ver. Os caras disseram que não tem, pô. Tem, tem, pô. Tem a ver. Ah, baga. Mano, o leve tem a ver, pô. O leve tem a ver de alguma coisa, pô. Não é possível. Cadê a bag? Tem alguma coisa a ver pro leve, pô. Não é humilde, pô. Eu acho que é a da hora a mais, velho. Que fizeram. Vou lá na minha casa, ó. Cadê? Cadê? Mais uma baga. Mais uma baga. Só falta do fudido do coisa terminar. E qual foi a procedida? Do paradoxo, aquele corno. Paradoxo, corno! Só falta do rei de o gado. Só falta 20, 15 horas, 18, 15 horas. Ah, não dá pra fazer com o sal, o sal precisa matar. É, mas que negócio. Um mata um, depois eu mato outro, zé. Precisa um matar. São 40 deles. Não, mas o meu já terminei. Eu já tenho 15 ratão, se não me engane. O que? Qual? Esse aí do paradoxo, do corno paradoxo. Já acabou, já? Não, volta do Adson Flora eu terminei. Ah, ok. Rapaz, essa baga eu acho que é a que vou usar, velho. Não, humilde. Eu já terminei já o do curso, já. Eu tirei frente, joguei lá no geral. Vamos botar o gelo pra girar daqui a pouco. Vamos botar aqui um, da equipe hot. Em cima da montanha do meu, do Mewtwo. Fez o gelo ali na BP. Vamos botar o dinheiro pra girar, galera. Dinheiro parado não dá futuro não. Vamos lá, vamos fazer uma fusãozinha pra ver o que vai dar. Já fiz outra, já. Fiz umas quatro, eu acho. É porque eu não filmei. Mas eu vou começar a filmar. Essas fusão de real de sete. Vamos ver se dá bom. Vamos filmar umas quatro. Vamos ver se essa daqui vai dar bom. Tô com o critical no device aqui, mas é pra vender qualquer coisa. Aparece o comprador. Mas isso aí é noice. Sempre eu coloco o real de... Real de bom no... Que é pra... Tipo, é pra vender. Eu boto no device. Depois eu posso tirar e vender. É isso aí. Matar um balão aqui. Não vem nada. Vamos lá, descer. Fazer uma fusãozinha aqui pra esse... O que será que vai cair? Tá fraco o servidor de held, mas... É isso aí. A gente vai... Vai seguindo... O ritmo do servidor. Bodei de ser. Vamos lá. Será que vai vir? Um, dozes. Um, dozes. Um, dozes. Um, dozes. Um, dozes. O que será? O que será? Defense. É. Não fui um dos melhores, mas... Valeu a fusão. É isso aí. É nóis.